Fácil, extremamente fácil. Na Fácil Pneus, grande promoção de pneus para caminhonetes. Aros 16, 17 e 18. Estamos com preços imbatíveis. E tem sempre uma Fácil Pneus perto de você. Olinda, Paulista, Caxangá e Rosarinho. Fone Zap 3012-2020. Fácil, extremamente fácil. Pessoal, estamos aqui em Igarassu, no bairro de Cruz de Rebouças. Vamos mostrar uma casa muito grande, muito boa, que está para vender. Aqui está a rua toda asfaltada, certo? Aqui na frente já é a avenida, aqui do outro lado já é a avenida. E vamos agora mostrar a casa na laje, quatro suítes, duas salas, garagem interna para mostrar para vocês. Vamos lá, dar uma olhadinha na casa. O bairro aqui é um bairro muito bom, muito tranquilo para quem procura sossego e tranquilidade. Aqui a gente entra, lógico que está precisando limpar, dar uma ajeitada na casa, porque a casa faz tempo que está fechada toda na laje, está vendo? Aqui tem um jardizinho, tá, pessoal? Eu vou mostrar aqui de lado a casa para vocês verem. Aqui tem a garagem, tá? Tem aqui essa parede. Aqui tem que fazer uma parede, tá, pessoal? Aqui, para essa parede aqui. Isso, vai ficar assim quando fizer a parede. Está entendendo? Aqui, ó, tem essa garagem aqui cobertazinha. E vamos entrar lá na casa para vocês verem. Dá uma olhada. Me acompanha aqui. É um imóvel muito bom, um local muito tranquilo. Aqui, ó, tem esse terraço que pode ser também uma garagem. Ó, pessoal, na laje. Aqui é a sala, tá? Vamos entrar aqui para mostrar a vocês. Quando a gente chega logo aqui, ó, tem essa sala muito grande. Está aqui o teto, bem conservado. Precisa melhorar, logicamente, a gente vai fazer um reparo nela. Porque a casa está sempre fechada. Aqui é a primeira sala. Aqui, vou mostrar para vocês o menor quarto que tem. Então, são quatro quartos. Esse quarto aqui é bem pequenininho, tá? Mas o resto é tudo grande. Tem o banheiro aqui, tá, pessoal? Aqui, ó, o banheiro. Beleza, estou mostrando aqui para vocês. Aqui, ó, o teto conservado, certo? E agora, vamos mostrar para vocês o primeiro suíte que tem, tá? Aqui, ó. Estou mostrando. Beleza, o teto conservado. Aqui as paredes. Aqui está o banheiro, certo? Lógico que você fazia umas melhorias aqui nela. Mas o local muito bom a casa. A casa muito grande. Rua Asfaltada, Igaraçu, Cruz de Rebouça. E vamos agora ver aqui essa sala enorme, né? Que a gente passou por ela agora, os outros quartos. Temos aqui, ó, um outro quarto, tá? Que está sem energia aqui, está tudo escuro. Esse quarto, ele tem uma suíte também, tá, pessoal? Então, mostrei o primeiro quarto. Depois mostrei a suíte, a segunda suíte. A terceira suíte parece uma casa. É muito grande, tá, pessoal? Aqui no teto dela tem que fazer umas melhorias, que ela está com a filtração em cima. Não faço questão de mostrar tudo da casa para vocês verem. Mas esse quarto, ela é muito grande. Essa suíte aqui precisa de uma melhoria nela, né? Aqui, ó, dentro da suíte tem aqui, ó, esse closet e esse banheiro que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Ó, isso tudo dentro dessa suíte, gente. Saio aqui de volta para mostrar para vocês. Essa suíte aqui parece um apartamento tão grande que é. E agora, vou mostrar. Antes de chegar na cozinha, né? Aqui dá uma olhadinha na sala de lavamento da casa. Tem um lavabo aqui, ó. Lavabo. Teto todo conservado, faço questão de sempre mostrar. A cozinha. Lá você tem que trazer outros moldes para a cozinha. A parede toda é na cerâmica. Toda é na cerâmica, a cozinha. Grande a cozinha. Certo? E dentro da cozinha tem uma dispensa também toda na cerâmica. Vocês estão vendo aqui, né? Aqui tem uma dispensa. Certo, pessoal? E aqui tem essa área aqui atrás, porque a casa foi mais um ano que está fechada. Como eu já estou falando nisso. Então, para você fazer uns reparos nela, essa parte de trás, você precisa ajeitar. Tem essa área aqui atrás. Está vendo, pessoal? E ainda tem esses aqui, ó. Esses três metros aqui. Tem até um pé de manga. Está com mato grande, porque precisa de um novo morador, né? Então, tem aqui, ó. Ainda tem esse pé de manga aqui. Está ok, pessoal? Depois eu vou mostrar para vocês a venda principal lá, para vocês verem. Aqui é a parte de trás da casa. Estou mostrando a lateral para vocês verem da casa, tá, pessoal? Está aqui, ó. Viu? Está aqui a casa. Tem a caixa d'água lá em cima. Tá? Gente, ali está a avenida principal, tá? Para que vocês vão entrar aqui. Vem para a rua, né? Onde é a casa. Aí vocês vão vir aqui, ó. Vai vir, vai vir, vai vir. E vai chegar aqui, ó. Na rua. Onde está a casa. Tá, pessoal? Está aqui, ó. Na rua. Estou mostrando a rua para vocês toda, para vocês verem como é aqui. Tá? Aqui novamente, ó. Ali é a avenida principal. Aí vocês vêm de lá. Vem. E chega aqui na casa. Vem. Vou mostrar para vocês agora. Ó, pessoal. Aqui é a avenida principal. Está vendo? Vocês estão vendo aqui a avenida principal. Aí a pessoa entra aqui na avenida principal, ó. Vai. Tchau. 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 Obrigado.